Olá raposinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O inverno pode ser um período muito desafiador para os nossos equipamentos fotográficos, especialmente se eles forem usados ao ar livre. Pois é, o frio extremo e a umidade podem afetar a performance e a durabilidade dos nossos equipamentos. E para cuidar dos equipamentos fotográficos durante esse inverno meio doido, é importante a gente seguir algumas dicas. E a gente separou para vocês. Então já pega seu caderno e sua canetinha colorida para você anotar tudo. Primeira dica, mantenha seus equipamentos protegidos do frio extremo e da umidade. Isso inclui guardar suas câmeras e lentes em estojos ou bolsas impermeáveis e evitar expô-las a temperatura abaixo de 0 grão. Segunda dica, use filtros de proteção para proteger as suas lentes do gelo, do frio, da sujeira e também dos arranhos. Eu recomendo muito que você use o filtro UV, a outra violeta ou também um filtro polarizador, porque eles são os meus queridinhos e fazem muita diferença na hora de tirar as fotos. E também de proteger a lente, porque se a gente bater a lente, ela quebra. E se a gente bater a lente com o filtro, quebra o filtro e não a lente, porque o conserto da lente é caro. Imagina se eu bater a lente e aí não dá para consertar e você tem que comprar uma lente nova. E uma lente nova é muito cara, então usa filtro que o filtro é baratinho e vai quebrar o filtro. E se quebrar o filtro, você compra outro filtro. Deu para entender? Pois é, minha lógica é essa. Terceira dica, mantenha suas baterias quentinhas. A temperatura fria pode diminuir a duração das nossas baterias. Então é importante, mas elas em seu bolso ou próximo ao corpo. Assim aumenta a temperatura delas e deixá-las bem aquecidas. Quatro, limpe seus equipamentos com regularidade. O gelo e a sujeira podem rapidamente se acumular nas nossas lentes e principalmente nele, o temível sensor da câmera. Então mantenha ele limpo, porque ele é um saco de limpar, eu sei. Cinco, proteja seus equipamentos da neve e da chuva. Caso você precise usar seus equipamentos em condições de chuva ou neve, é importante protegê-los com aquela capinha impermeável. E última dica, cuidado com a condensação. Quando você entra em um lugar quente após ter sido exposto ao frio, os seus equipamentos podem desenvolver a condensação devido à diferença da temperatura. Então é importante deixar os equipamentos arearem e secarem completamente antes de você guardar eles, tá bom? Durante o inverno é importante a gente tomar algumas precauções para cuidar dos nossos queridos e amados equipamentos fotográficos. Então isso inclui proteger os nossos equipamentos do frio, usar filtros, manter as baterias aquecidas, limpar com regularidade e proteger de condições climáticas adversas. E ao seguir essas dicas, você garante que seus equipamentos vão sobreviver aos rigores do inverno e continuar capturando imagens de alto nível. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Beijo da raposa e até a próxima! Tchau!